Aqui é para toda a família Corrêa, que aqui era o sítio do Juquim. É os primos... Faz favor, Léo. Faz favor, focaliza aqui na mente. É os primos chegando de Pombi no sítio do Mojuka. É, isso aí. Não viemos trazer fruta, viemos trazer o animal aqui. Chegando no sítio do Juca. Olha só. Aqui é pé. Aqui é off-road. Aqui é off-road. Será que a curvaça, pô? Tá cheio. Meu Deus, agora comecei a me cagar na cueca. Eu acho que o rio tá cheio. É, se tiver, aí tem que ver nosso pneu. Tá cheio. Tá cheio. Vamos tentar aí, ó. Mas eu acho... Tá cheio todo, né, mano? Ô, tá vazio, molhado. Isso aqui nunca fizesse, né, mano? Ô, agora eu me caguei na cueca. Guta... Ó, gente. Aqui é a família Correia. O sítio da família Correia, ela é pra lá, ó. Eita, quem conhece, é lá, ó. Ela é a topi. Ai, fechado, cara. Proibido particular. Agora deu um de cara no cu. E aí... Não cinco anos do quebra. Oi... E aí... E aí...